Bem-vindos a mais um podcast Sacadas de Ouro, o nosso podcast do canal 14 Minutos de Saúde. E hoje eu sou Fernanda Venturini, para quem não me conhece, fui jogadora de vôlei por muitos anos e hoje eu adoro estudar saúde integrativa e por isso que eu fiz esse canal. E se você tem alguma dúvida do entrevistado, hoje eu vou ter o prazer de estar com o Dr. Cícero Coimbra, que é um especialista na vitamina D. E espero que você goste, se você ainda não me segue, comece a seguir, deixe o seu comentário, que depois ele responde, eu respondo e vamos embora. É um prazer ter você aqui, Dr. Cícero. Prazer é todo meu, com certeza. Que bom. Para começar, Dr. Cícero, eu vou te dar um prazer, para você lembrar aqui do meu programa. Muito obrigado. Abre que você, vou provar a gente botar uma aguinha para você. Você toma bastante água? Mais ou menos. Você não quer, senão eu pego um copo, quer uma água? Pode ser. Então pega ela um copo. Dr. Cícero, vamos começar com o começo. Você se formou, na sua época, fez faculdade. E Alice, conta a sua trajetória até hoje, como é que foi. Eu me formei em 79, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fiz residência médica em medicina interna. Depois eu fui fazer residência em neurologia de adultos. Terminando isso, eu fui para os Estados Unidos fazer um fellowship de neurologia pediátrica. Obrigado. E o meu objetivo era sempre buscar um melhor atendimento para os pacientes. Num determinado momento, terminando essa trajetória de treinamento clínico, eu estava muito decepcionado com a minha especialidade. Porque ela fazia brilhantes diagnósticos, mas o tratamento era muito limitado. Perfeito. Foi então que eu tomei uma decisão que mudou completamente a minha vida profissional, que foi a de começar a fazer pesquisa. Então eu vim para São Paulo, comecei a fazer mestrado, depois doutorado, na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. E trabalhando com pesquisas em animais, em ratos. Terminado esse período, eu fui para a Suécia, sempre com o objetivo de entender mais a causa das doenças, o mecanismo que leva às doenças. Porque nós somos treinados a tratar a doença, as manifestações da doença. Mas pouco se sabe, pouco se informa o médico que está fazendo treinamento clínico em qualquer lugar do mundo, qual é o mecanismo que leva a pessoa a ficar doente. Então, trabalhando com pesquisa, você tinha que induzir a doença para a qual você estava tentando desenvolver um novo tratamento. E para desenvolver isso, você tinha que saber o mecanismo que levava à doença. Então, quem faz pesquisa tem que estar atualizado nas últimas publicações. Não serve verificar qual o conteúdo do livro-texto ou o que está sendo discutido em congresso. Você tem que ter treinamento científico suficiente para você poder diferenciar entre as publicações originais o que é cientificamente válido e o que não é. Foi então que eu percebi que havia muitas publicações que teriam aplicação clínica imediata e que não eram disponibilizadas ou mencionadas nos livros-textos ou nos congressos médicos. Então, a minha vida profissional, quando eu retomei a prática médica, voltando da Suécia, mudou completamente, porque eu me sentia obrigado a tratar a causa das doenças, desde que essa causa fosse conhecida, desde que houvesse dados que indicassem qual a causa que está provocando essa doença. Foi então que eu passei a utilizar o treinamento científico que eu havia adquirido ao fazer pesquisa para buscar no oceano de literatura que é jogado todos os meses em sites de busca, como o Google Acadêmico, quais as causas da doença que eu estava querendo tratar. Por exemplo, se você está querendo tratar enxaqueca, as pessoas que têm enxaqueca, elas têm dificuldade de absorção de uma vitamina do complexo B, que é a riboflavina, e elas têm baixos níveis de magnésio também. Então, tem dezenas de milhares de publicações, se não centenas de milhares de publicações a respeito, por exemplo, do efeito benéfico que o magnésio pode ter no controle e na prevenção da enxaqueca. Mas não é medicamento, então não recebe tanta atenção por parte... É um suplemento, né? É, magnésio é um mineral... Magnésio hoje toma, todo mundo toma, né? O que zera é o que todo mundo tomasse, em quantidades adequadas. Todo mundo que entende um pouco de medicina integrativa, toma. Sim, mas é muito importante para a medicina integrativa, sem dúvida alguma. É uma das causas da depressão. 80% da população tem deficiência de magnésio. E isso também provoca depressão, provoca enxaqueca, provoca vários sintomas. As próprias enzimas que têm a função de tornar a vitamina D que você produz na pele por exposição solar ou que você ingere por suplementos, essas enzimas que ativam a vitamina D, elas necessitam do magnésio e também necessitam da vitamina B2. Então, você começa a perceber que existe uma rede interligada de nutracêuticos atuando para produzir um ou outro efeito. Incrível. E aí, me conta... Hoje você é muito conhecido pela vitamina D, né? Da importância das doenças autoimunes terem cura com a vitamina D. O protocolo Coimbra hoje é muito falado aí no meio médico, enfim. Então, como que você chegou... Você falou assim, nossa, descobri que a vitamina D pode curar tanta coisa. Qual foi o momento da sua vida? Então, naquela época eu trabalhava no Hospital do Servidor Público Municipal em São Paulo. Foi no início desse século. E eu tinha já a informação de que vitamina D estimula a produção dos chamados fatores neurotróficos no cérebro. Isso era uma coisa que já se conversava muito na Suécia, quando eu fazia pós-doutorado lá. Um treinamento a nível de pós-doutorado. Porque uma das grandes ambições era administrar fatores neurotróficos que têm a função de manter a vitalidade das células nervosas, evitando a neurodegeneração. Mas como é uma proteína, ela não passa do sangue para o cérebro. Existe uma barreira entre o sangue e o cérebro que seleciona o que você vai passar. Mas aí, nessa busca por informações, eu encontrei a informação de que a vitamina D estimula células cerebrais auxiliares dos neurônios a produzirem esses fatores neurotróficos. E nessa época, eu recebi um paciente com doença de Parkinson. Então, eu tentei administrar a vitamina D na dose máxima que você produz por exposição solar. E, casualmente, esse paciente tinha uma lesão de vitíligo na fronte, na testa. E era bem extensa. E quando ele voltou, nós demos 10 mil unidades de vitamina D por dia. E quando ele voltou meses depois, aquela lesão de vitíligo tinha quase desaparecido. Eu perguntei para ele o que você fez. Ele disse, não, eu só tomei o que você me passou. E, então, eu fui procurar verificar o que havia de publicações sobre vitamina D e sistema imunológico. Naquela época, tinha talvez 300 publicações. Hoje, tem centenas de milhares de publicações sobre vitamina D como regulador do sistema imunológico. Mas, então, eu comecei a administrar, corrigir os níveis de vitamina D, dando 10 mil unidades de vitamina D para todas as pessoas com doenças autoimunes. Elas melhoraram um pouco, melhoraram significativamente, mas não se viram livres das manifestações da doença. E, buscando ainda mais aprimorar essa abordagem, chegou ao nosso alcance. Naquela época, estava terminando o chamado Projeto Genoma Humano, em que tinha-se como objetivo identificar quais os genes que estavam alterados em quais doenças. Esse projeto começou em 1990, na segunda metade da década de 80, quando o sol desapareceu da vida das pessoas, as doenças começaram a aumentar muito rapidamente e decidiram fazer esse projeto, que começou em 1990 e veio a terminar em 2003. Então, em 2003, a partir de 2003, nós começamos a saber quais genes estavam alterados em quais doenças. Então, nós verificamos que, através dessas publicações, que os genes que estavam alterados nas doenças autoimunes eram genes dos quais a vitamina D necessitava para produzir os seus efeitos biológicos, inclusive os efeitos biológicos sobre o cérebro e sobre o sistema nervoso central. Como esses genes estavam alterados, necessariamente, esse achado implicava que as pessoas que tinham doenças autoimunes, elas poderiam ter uma resistência genética aos efeitos da vitamina D. Só fazendo um parêntese, o Projeto Genoma também demonstrou que ninguém tem genética perfeita. São 24 mil genes e você recebe genes alterados do pai e da mãe, mas esses genes são como se fossem desligados quando você se forma como embrião, de tal forma que o embrião consegue se desenvolver, nascer e crescer. E até nisso, você vê que essa vitamina, entre aspas, porque não é vitamina, se sabe que desde a década de 30 que se trata de um hormônio, né? Mas não se mudou o nome, continua a se chamar de vitamina D. Então, que essa vitamina D, ela tem receptores em todas as nossas células. Então, isso necessariamente implica em que todas as nossas células necessitam da vitamina D para produzirem os seus, para que ela produza os seus efeitos biológicos nessas células. No caso do sistema imunológico, não é exceção. Todas as células do sistema imunológico possuem receptores e a vitamina D é considerada o regulador natural do sistema imunológico. Como as pessoas que tinham doenças autoimunes eram pessoas que tinham alterações dos genes, são sete genes dos quais a vitamina D necessita para produzir os seus efeitos, necessariamente se conclui que essas pessoas têm resistência aos efeitos da vitamina D. Então, isso implica que você tem que dar uma dose maior de vitamina D do que você daria para uma pessoa que não tem resistência para produzir os mesmos efeitos biológicos. E foi a partir disso, desenvolvendo um método para ajustar o nível de vitamina D para o nível de resistência que a pessoa tem, que se desenvolveu esse método que as redes sociais começaram a divulgar. E em um determinado momento, talvez por volta de 2012, aproximadamente, começaram a identificar isso e chamar de protocolo Coimbra. Que são altas doses de vitamina D. São doses de vitamina D que, em geral... Altas doses que você pode... Por exemplo, você falou do Parkinson, né? Quais doenças, assim, que me dá uma ideia, assim, qual doença autoimune, para quanto de vitamina D você dá? Dá um exemplo. Então, esse é o problema, você. Cada pessoa tem o seu nível próprio de resistência. É, mais ou menos assim. É, então, esse... Porque 10 mil, eu acho que eu tomo 8 mil, 10 mil por dia. Sim. Mas estou dizendo, se eu tivesse uma doença autoimune, sei lá, qual uma doença? Fala uma doença autoimune. Você tem artrite reumatóide, você tem lúpus, você tem espondilite anquilosante, você tem várias doenças que afetam o globo ocular, como oveítes, episclerites... É muita doença. E que provocam cegueira, né? Então, e que o tratamento é muito difícil, muito difícil. O tratamento convencional tem muita dificuldade de controlar essas doenças, porque o tratamento convencional busca suprimir o sistema imunológico, né? E você vai ter efeitos colaterais relativos ao sistema imunológico. A vitamina D não suprime o sistema imunológico. Ela, pelo contrário, aumenta a potência do sistema imunológico, né? E é por isso que, há pouco, nós falávamos do Dr. Auguste Rolier, né? O médico suíço, que morreu em 1954, né? E o que havia de especial com ele? Ele tratava a tuberculose com exposição solar. Então, nos Alpes suíços, em localidades situadas a mais de 2 mil metros de altura, em que a localidade está situada acima das nuvens, né? Você tem sol o ano inteiro, mesmo que caia neve e logo em seguida volta o sol. Então, nessa localização, ele construiu 36 prédios com sacadas amplas, em que ele colocava as pessoas a tomarem sol e tratava e conseguia curar, dizia ele, 80% das pessoas com tuberculose através da exposição solar. É interessante que, naquela época, já se sabia que a vitamina D era produzida por exposição da pele e por exposição solar. Faz um século que se sabe disso, né? Mas não se sabia que a vitamina D era a grande reguladora do sistema imunológico. E ele dizia que ele conseguia tratar a tuberculose através da exposição ao sol e devido ao ar da montanha. Essa era a interpretação que ele tinha. Ele não sabia que, na realidade, o que ele estava fazendo é restaurar os níveis normais de vitamina D dessas pessoas através da exposição ao sol. Mas doenças autoimunes existem diversas, né? Agora, nós temos relatos cumulativos publicados na literatura médica dizendo que o autismo que está explodindo no mundo, né? Para você ter uma ideia, em 1970, nós tínhamos um autista para cada 10 mil crianças. Em 2018, nós tínhamos um para 36. E é possível que até o final dessa década nós tenhamos um para um. Ou seja, 50% das crianças tenham autismo. E no autismo está se encontrando os mesmos marcadores no sangue, circulantes, que se encontram em doenças autoimunes. Por exemplo, níveis altos de uma substância produzida pelo sistema imunológico que se chama interleucina 17. Isso também se encontra no autismo. E autópsias feitas em crianças com autismo demonstraram que existe infiltrado de linfócitos no cérebro dos autistas, predominantemente ao redor dos vasos sanguíneos, o que caracteriza também uma doença autoimune. Então, desde 2014, nós começamos a tratar também autismo com doses adequadas de vitamina D. Eu digo adequadas porque elas são ajustadas de acordo com o nível de resistência da pessoa. E aí, na busca de aperfeiçoar esse tratamento para o autismo, nós descobrimos que o autista tem níveis muito altos de alumínio no sistema nervoso central. É uma publicação de 2018, feita pelos ingleses, que disseram, fazendo autópsias em crianças que faleceram por diversas causas, aquelas que tinham autismo tinham níveis extraordinariamente altos de alumínio no seu tecido cerebral. Como o alumínio provoca inflamação, então você entende por que tem infiltrado de linfócitos, que são células do sistema imunológico, e justamente dentro dessas células do sistema imunológico foi encontrada a maior quantidade de alumínio. O alumínio provocando inflamação no autismo. Então, nós buscamos um método de eliminar o alumínio dessas crianças, e descobrimos pela literatura médica que a administração de silício, que é uma substância que tem funções no nosso organismo, ela é capaz de remover o alumínio do organismo do autista. É provável que esse alumínio também provoque essa desbiose intestinal, porque muitos autistas têm um odor muito forte nas fezes, provocado pelo crescimento de leveduras, um tipo de fungos. E é possível, como se sabe que o alumínio provoca a ruptura da barreira intestinal e da barreira hematoencefálica, é possível que essa ruptura ao nível do intestino, da barreira intestinal, favoreça o desenvolvimento dessas leveduras, que produzem uma toxina, neurotoxina, chamada ocratoxina A, que é encontrada na urina dos autistas. Então, você vê que ela passou pela barreira intestinal, caiu na circulação, e por isso o cérebro está exposto a ela também, e é eliminado na urina. Então, faz parte do tratamento que nós preconizamos para o autista, a eliminação desses fungos também. E isso se consegue, por exemplo, com uma substância muito simples, que é encontrada frequentemente na natureza, que é o própolis da abelha. O própolis tem funções antifúngicas. Ontem, falando, o doutor Michel Marques, ele fala muito sobre o própolis ontem. Sim, ele tem diversas funções. Mas só uma coisa, te interrompendo, doutor. Eu sou saudável e você é saudável, a gente tem um filho. Acontecendo muito isso, nasce um filho autista. De onde que vem o autismo? Eu queria entender o começo. O pai e a mãe são saudáveis e têm um filho autismo. Hoje, cada vez mais. Sim. Deve ter algum problema com o pai, com a mãe. Eu acredito, né? Não, na realidade, se você vê a curva de crescimento do autismo, é uma curva chamada de exponencial, que começou na segunda metade da década de 80. é um crescimento que faz assim, né? Então, se você tivesse um problema... Se o autismo fosse decorrente exclusivamente de um problema genético, você teria que aceitar que a genética humana mudou tanto assim em tão pouco tempo. O que é impossível. Isso é impossível de ter acontecido. Que tem genes que favorecem a ocorrência do autismo, sem dúvida. Mas tem muitas pessoas que têm esses genes e não desenvolvem o autismo. Então, o problema é a exposição ao alumínio. E aí tem que se buscar realmente por que essas crianças estão tão expostas ao alumínio a ponto de ter ruptura da barreira encefálica, ruptura do acúmulo de alumínio, inflamação no cérebro, dentro da célula, onde o alumínio se acumula basicamente dentro das células inflamatórias, porque ele provoca inflamação. Parkinson. As doenças agora da terceira idade, mais velha, o que é Parkinson? Alzheimer. E qual é a outra? Tem mais uma... Enfim, essas doenças da velhice, pode-se dizer assim, com altas doses de vitamina D, você consegue amenizar os efeitos? Não, nós tentamos e não conseguimos com isso. Então, nós apenas normalizamos os níveis de vitamina D nessas pessoas, porque elas têm níveis baixos de vitamina D, porque 90% da população está com nível baixo de vitamina D. Nós nos expomos mais ao sol, que é a grande fonte de vitamina D. mas isso me dá uma brecha para falar para você, porque a doença de Parkinson, ela está relacionada a um tipo de personalidade muito específica, que você encontra basicamente em 100% das pessoas com doença de Parkinson. Então, são pessoas com nível de responsabilidade extremamente alto, que elas têm receio de falhar. de falhar, você dá uma tarefa para elas, elas procuram se cercar de todas as precauções para que nada dê errado. Então, elas têm receio, angústia, preocupação constante, principalmente com insegurança financeira. Então, a gente costuma dizer na clínica, nós costumamos dizer na clínica, que Parkinson é a doença do medo, da angústia, da preocupação. E quando isso foi percebido, isso está publicado na literatura, eventos de vida estressantes e doença de Parkinson, nós fomos procurar para ver se outras pessoas que nos buscavam auxílio teriam ou não alguma coisa relacionada ao estresse emocional. E nós encontramos isso, não especificamente esse tipo de personalidade, mas basicamente em todas as pessoas. Nós não conseguimos encontrar uma pessoa que esteja doente, que ficou doente numa época em que estava feliz, tranquila, serena. Em geral, logo após um trauma emocional, um evento de vida estressante, você começa a desenvolver uma doença, podendo ser inclusive a doença autoimune. Então, você recebe um gene do pai e um gene da mãe que tem a mesma função. O embrião desliga, entre aspas, o gene que está alterado, para que ele possa se desenvolver. A vitamina D tem funções nesse sentido. Então, por isso, é importantíssimo que durante a gestação, a gestante tome 10 mil unidades por dia de vitamina D, pelo menos 7 mil unidades por dia, para que ela alcance níveis acima de 60 nanogramas por ml, porque abaixo disso, você não tem os efeitos que a vitamina D possui sobre o sistema nervoso, sobre o desenvolvimento do cérebro fetal, sobre o sistema imunológico. Você tem sobre o metabolismo ósseo, mas não sobre essas outras funções que hoje se contabilizam como mais de 200 funções já identificadas desse hormônio sobre o nosso organismo. E aí você vai encontrar também função sobre a secreção de insulina pelo pâncreas. Ela estimula, ela é necessária para a secreção de insulina. Então, você tem mais de um milhão de publicações sobre a necessidade de você corrigir os níveis de vitamina D para evitar e auxiliar no tratamento do diabetes. Você também tem meio milhão de publicações sobre a importância da vitamina D na regulação da pressão arterial, na correlação de níveis baixos com hipertensão. Infelizmente, por alguma razão, essas informações não têm ido para o livro do endocrinologista, para o livro do cardiologista. Não se aprende na faculdade. Não se transmite essa informação na faculdade de medicina. Não se transmitia quando eu me formei e mesmo agora sendo professor universitário, eu não vejo isso sendo transmitido para as pessoas que estão se formando em medicina. Você dá aula na faculdade? Sim, ainda dou aula na faculdade. Aula do quê? Eu estou fazendo atualmente, de vez em quando, eu sou inserido num curso de pós-graduação na faculdade. Interessante. Doutor, é verdade que suplementação com vitamina D não consegue evitar a progressão dos pré-diabetes para o diabetes tipo 2? Então, eu acabei de lhe dizer que ela é necessária para a secreção da insulina. Ah, é isso? E 90% das pessoas têm níveis baixos de vitamina D. Se você for comparar, por exemplo, 20 a 30 minutos de exposição de todo o seu corpo ao sol sem filtro solar, porque o filtro solar bloqueia a produção de vitamina D. E hoje eu vence muito protetor solar. E você quiser obter vitamina D, a mesma quantidade de vitamina D que você obtém nessas condições, deitado sob o sol forte do meio-dia, porque no início do dia, no final do dia, você não tem a radiação necessária, a radiação ultravioleta, UVB, para produzir vitamina D. Mas se você estivesse nas condições ideais, deitado na beira da piscina, com todo o seu corpo exposto ao sol, com esse tempo de exposição que eu mencionei, você quer obter isso por alimento, você teria que consumir 240 gemas de ovo, ou 100 copos de leite, ou 13 poças de salmão. Como isso é impossível, o resultado disso é que todas as pessoas que vivem os hábitos de vida moderna, o estilo de vida moderna, que é basicamente um ambiente confinado, elas têm deficiência de vitamina D. Porque é impossível você obter essa quantidade de vitamina D através da alimentação. E na vida moderna, você não pode dizer para o seu patrão, olha, eu vou sair, vou em casa, e vou ficar 15, 20 minutos na beira da piscina, deitado sobre o sol. Não existe isso. Então, necessariamente, a pessoa que vive no ambiente urbano, hoje em dia, ela tem que suplementar a vitamina D, para se manter dentro dos níveis normais. Mas, para usar doses altas de vitamina D, não tem jeito. Você tem que ter um acompanhamento de um médico que seja treinado em fazer esse protocolo, para que a pessoa não desenvolva complicações disso. Porque doses altas de vitamina D não podem ser tomadas simplesmente por qualquer pessoa, sem acompanhamento médico e laboratorial, e sem fazer uma dieta adequada, que tem a restrição em cálcio, e uma hidratação abundante de pelo menos 2,5 litros de líquidos por dia. Mas você precisa de acompanhamento de um médico que esteja treinado em fazer esse protocolo. Hoje eu sei que existe vitamina D sublingual, aquela pilulazinha, tem líquido, né? E tem também injetável. Qual que é a melhor forma? A melhor forma é a forma líquida em que você dilui a vitamina D de preferência em um óleo vegetal que não fique pastoso na geladeira, porque nós temos aconselhado os pacientes a manter a vitamina D na geladeira. Vou falar para o meu namorado. Meu namorado usa essa. Você pode transportar fora da geladeira para qualquer lugar, mas chegando no seu destino, coloque dentro da geladeira. Nós temos aconselhado, porque é uma substância gordurosa, lipídica. Então, os lipídios são muito sensíveis à exposição ao oxigênio, eles oxidam. Então, nós temos aconselhado a colocar na geladeira. Mas a forma melhor absorvida é essa líquida diluída em óleo, porque ela é lipossolúvel. E é importante você saber que quando você começa a tomar vitamina D, você não vai ficar com o nível correto de vitamina D no mês seguinte. vai levar três a quatro meses para que o nível de vitamina D vá subindo até se equilibrar. Então, você vai ter que medir os seus níveis de vitamina D só depois de passar os três, quatro meses. Agora, e o horário para tomar? O horário para tomar é o horário que você tem sol. Tem gente que toma à noite, sabia? Tem médicos que indicam para tomar à noite, que ajuda no sono, não sei. Não sei por quê. Mas a questão é que quando você toma uma dose de vitamina D, não vai fazer grande diferença, por exemplo, você está tomando há seis meses a vitamina D. Então, você vai tomar naquele dia. Não vai fazer uma grande diferença, porque o nível cresceu e se estabilizou. E vai fazer uma pequena variação ali em torno daquele nível estável, provocada essa variação por cada dose diária. Então, não vai fazer diferença você tomar à noite. Mas o recomendável seria tomar durante o dia, que é quando existe sol e você se expõe ao sol. Não à noite. Quer dizer, você tomar durante o dia, à noite, você vai continuar com o nível adequado de vitamina D, não vai desaparecer do seu organismo, porque está estabilizado. Você já está tomando há vários meses. Quem é leigo? Estou vendo aqui, assistindo agora o nosso canal. Qual você falaria assim? Você precisa tomar o mínimo. A pessoa que não toma nada de vitamina D, quero começar a tomar. Qual é o mínimo que a pessoa pode experimentar? Então, se a pessoa tem um peso normal para a altura, esse nível adequado de vitamina D, que faria ela atingir cerca de 80 nanogramas por ml de sangue, passou de 50, que é uma pessoa não resistente, necessita para ter todos os efeitos da vitamina D, você, principalmente a gestante, eu chamo muito a atenção disso, as gestantes precisam tomar pelo menos 10 mil unidades de vitamina D por dia. Isso tem uma importância fundamental para o desenvolvimento do cérebro da criança. E o que você verifica é o nascimento de crianças realmente superdotadas, não só com inteligência, com um QI elevado, mas também com uma inteligência emocional elevada, uma capacidade de memória incrível. São outros tipos de seres humanos, são crianças felizes, contentes, que se habituam a ser corteses muito rapidamente, que adquirem a linguagem muito rapidamente. Mas aí há uma observação a fazer, é que nesse período em que o cérebro é crítico, esse período, durante a gestação e após o nascimento, durante os primeiros dois anos e meio, o cérebro está se desenvolvendo e ele é muito sensível a qualquer agressão. E é justamente nesse período que as crianças estão se expondo demais ao alumínio, que está se acumulando no cérebro e provocando autismo. Então, todo esse benefício que você teria tomando vitamina D durante a gestação, em doses como essa que eu mencionei, isso vai influenciar na vida, em toda a vida desse indivíduo que está se formando. Mas se ela for exposta a alumínio, através de medicações, através de alimentos, através da água, a água que nós bebemos tem alumínio, a chamada água potável, o processo de transformação da água em água potável, o primeiro passo é você jogar sulfato de alumínio, mas não é só isso, existem muitas medicações que contêm alumínio, tem antiácidos que contêm alumínio, tem substâncias injetáveis que são administradas para as crianças que contêm alumínio, e tudo que você injeta, você absorve, ao passo que o que você ingere, só menos de 1% do alumínio que você ingere, você absorve. Então, tem que ter muito cuidado nesse período sensível ao desenvolvimento do cérebro para que essa criança não seja exposta ao alumínio, porque senão você vai perder tudo o que ela adquiriu, não só durante o nascimento, mas na vida pós-natal, nós aconselhamos que as mães continuem a administrar a vitamina D para a criança que está se desenvolvendo, na dose de 200 unidades por quilo de peso, para que essa criança mantenha, porque hoje em dia as casas que continham pátios foram destruídas e ergueram prédios de apartamentos, e dentro dos prédios de apartamentos as crianças jogam videogames. Então, o sol desapareceu da vida das crianças. Então, se tornou fundamental a correção utilizando níveis adequados. E aí, no falar sobre níveis adequados, por isso eu mencionei 10 mil durante a gestação, e 200 unidades por quilo de peso para a criança, mas é importante saber que uma pessoa adulta, por exemplo, que está acima do peso, ela tem uma quantidade de gordura localizada debaixo da pele que vai absorver a vitamina D, ela é solúvel em gorduras. Então, se você estiver acima do seu peso, estiver com sobrepeso, com obesidade, com índice de massa corpórea muito alta, a sociedade de endocrinologia nos Estados Unidos, a Endocrine Society, ela tem preconizado que pessoas com acima do peso vão precisar talvez de duas ou três vezes mais vitamina D do que uma pessoa que está com o peso adequado para a sua altura. Então, se você diz que é 10 mil unidades, talvez uma pessoa com obesidade muito acentuada tenha que tomar 25 ou 30 mil unidades por dia para compensar o roubo que a vitamina D tem, sofre pelo tecido gorduroso. Perfeito. Tem estudos de casos que são super importantes, como vitamina D com a asma e vitamina D com a menopausa. Fala sobre isso. Eu que já estou na menopausa. Na realidade, como eu disse para você, existem receptores para a vitamina D em todos os nossos órgãos. Então, não é surpreendente que você tenha problemas de qualquer natureza, porque você está com um nível baixo de vitamina D. As manifestações da menopausa tendem a se acentuar, porque esses níveis de vitamina D estão baixos. Então, você tende a ter sintomas mais intensos. Então, há necessidade muito grande de se administrar a vitamina D, porque ela tem inúmeras funções. A gente ficaria aqui duas horas ou mais, várias horas falando sobre as funções da vitamina D. Mas eu salientaria, hoje em dia, as funções anti-câncer que a vitamina D tem. Ela promove a diferenciação das células. Ou seja, o que eu estou falando a respeito de diferenciação celular? Eu mantenho a célula da pele funcionando como célula da pele. A célula do coração como célula da pele. E não transformação em uma célula tumoral. Então, esse processo, que é chamado de evitar essa indiferenciação, ele é promovido pela vitamina D. Então, você tem funções, não é a única causa de câncer, mas certamente a deficiência de vitamina D que você vê no mundo moderno facilita a ocorrência de câncer. Mas é claro, tem diversos outros fatores, o estilo de vida que você leva, a alimentação que você... Inflama o corpo. Exatamente. E uma das coisas que poucas pessoas falam, e que mencionam muito... A farinha e o açúcar são inflamatórios. É, mas isso é o que eu queria dizer. Eu fico surpreso de ver que tantas pessoas falam a respeito da farinha, do açúcar, que realmente são substâncias pró-inflamatórias, e não falam a respeito do consumo de carnes, principalmente carnes grelhadas, fritas. Muito, muito... É, porque elas formam substâncias que nós chamamos de aminas heterocíclicas. Você não come carne? Faz 20 anos eu não como carne. Mas peixe, frango? Não. Nada? É vegetariano? Frango não. Peixe de vez em quando, mas a minha alimentação é ovo, vegetariana, ocasionalmente com peixes. Perfeito. Mas as carnes formam grande quantidade de aminas heterocíclicas, que são cancerígenas, são pró-inflamatórias, mudam a flora intestinal, porque você está oferecendo alimentos para as bactérias do mal, então elas vão proliferar predominantemente. E as pessoas que falam de alimentos pró-inflamatórios, estranhamente não falam a respeito disso. Então a carne, ela envelhece o seu organismo, porque essas aminas heterocíclicas, elas se ligam ao DNA dos seus cromossomas. A ligação é irreversível. Então quando a célula... Olha a informação que eu não sabia. Então quando a célula vai se dividir, ela tem que se dividir quando ela foi já... Aquelas ligações das aminas heterocíclicas com os nucleotídeos do DNA, chamados de adutos de DNA, já deveriam ter sido consertadas. Mas se você está consumindo uma grande quantidade de aminas heterocíclicas, o seu organismo não tem tempo de consertar o seu DNA. Então a célula se divide e ao se dividir, ela vai trocar a sequência de nucleotídeos do DNA. E nisso você pode formar um câncer, você pode alterar o funcionamento de um gene, você pode formar uma alteração genética adquirida. E isso pode acontecer até nos seus gametas, no espermatozoide, no óvulo. E você vê a importância que você tem a respeito da dieta também, na manutenção da flora intestinal saudável. Especificamente, estou aproveitando a oportunidade, porque você vai ter várias pessoas falando sobre desbiose intestinal, mas não vão falar a respeito da questão da carne. A carne, principalmente pessoas que comem carne cozidas a altas temperaturas e bem passadas, a quantidade é muito maior. O seu organismo por inteiro vai envelhecendo muito mais rapidamente se você consome, quanto maior for a quantidade de carnes que você consumir. Mas, doutora, quando você vai mandar fazer a vitamina D, não tem que ter a K2 junto? Então, muitas pessoas preconizam o uso da vitamina K2. Eu não tenho críticas a respeito disso. Mas, por que a K2? Qual é a função da K2? A vitamina K2, ela tem função na coagulação do sangue, que é a função clássica dela. Mas, muitas pessoas dizem que ela direciona o cálcio para os ossos e para o coesão. Eu não tenho visto isso com as doses que nós utilizamos, doses terapêuticas que nós utilizamos para tratamento de doenças autoimunes, para tratamento do autismo. Nós não temos visto esse problema. Aliás, é uma coisa incrível. As pessoas que tomam doses mais elevadas de vitamina D, elas podem ter efeitos negativos sobre os ossos. Isso é um dos motivos pelos quais você precisa de um médico que esteja acompanhando a densitometria óssea dessas pessoas e que tome as medidas necessárias para evitar a perda de cálcio nos ossos. Medidas, inclusive, que são naturais. Por exemplo, se você tomar silício, não só você vai retirar o alumínio do seu organismo, que hoje nós encontramos quase todas as pessoas com níveis detectáveis de alumínio na corrente sanguínea, mas também o alumínio, o silício não só retira o alumínio, mas ela produz colágeno, produz elastina. Então, a medicina cosmética, por exemplo, usa o silício para melhorar a produção de elastina na pele, mas ela vai melhorar também nos vasos sanguíneos, mantendo os vasos sanguíneos elásticos. Ela vai formar a trama de colágeno sobre a qual se deposita o cálcio. Ele vai estimular o depósito de cálcio nos ossos. Ele vai inibir a retirada de cálcio pelas células que retiram cálcio dos ossos, chamadas de osteoclastos. Então, você tem que acompanhar-se para verificar no adulto, e isso incrivelmente não acontece na criança, que deve ter um metabolismo ósseo completamente diferente, porque está em fase de crescimento, mas no adulto você tem que acompanhar a evolução, o comportamento da densidade óssea para tomar as medidas necessárias para evitar que a pessoa desenvolva desenvolva osteopenia, osteoporose. Isso tem que ser efeito. Às vezes, você tem que, em algumas pessoas, até utilizar a medicação convencional. Entendi. Você fez uma live com o doutor Alan Dutra abordando sobre o Covid. Eu gostaria de saber sobre a pesquisa que foi feita com 700 e poucas pessoas que vieram a óbito. Isso é interessante, né? Depois do que aconteceu na pandemia. O que nós temos hoje em dia já são cerca de 90 mil publicações científicas em tão pouco tempo, né? Você imagina quando começou a Covid até os dias atuais, nós já acumulamos 90 mil publicações falando a respeito da importância de manter níveis normais de vitamina D para evitar... Os níveis normais de vitamina D para você é quanto? Os níveis normais de vitamina D é o que se preconiza a nível internacional. Por exemplo, se a nível internacional pesquisadores dessa área dizem que menos do que 60 você não obtém os efeitos sobre o sistema imunológico, eu tento colocar acima de 60. Se a nível internacional se reconhece que 100 nanogramas por ml não tem efeito nenhum, nenhum efeito colateral e é obtido por 10 mil unidades que você produz por exposição solar, eu procuro deixar as pessoas próximas de 100. É claro que as pessoas que têm resistência vão ter que ter níveis maiores, mas isso é através de acompanhamento adequado. Mas essas publicações dizem que a vitamina D, como ela é estimulante, potencializa a atividade do sistema imunológico, ela tem papel na prevenção do contágio pela Covid-19, ela tem papel em evitar a progressão da Covid-19 e ela tem papel em evitar a severidade da Covid-19, de reduzir a severidade da Covid-19. Inclusive, um dos artigos que é mais citado diz exatamente isso, o papel da vitamina D na prevenção dessas três coisas. Revisa os dados que foram demonstrados. Existe uma clara correlação entre níveis baixos de vitamina D e níveis severos de vitamina D e de Covid-19. Casos graves de Covid-19. Se você dizer assim, ah, não, mas eu preciso de um estudo duplo-ceco randomizado, em que você tenha grupo controle, é impossível de você fazer isso. Principalmente quando se trata de uma infecção grave e você está lidando com uma substância que reconhecidamente através de mais de 500 mil publicações é o grande regulador e potencializador do sistema imunológico, como é que você, que justificativa você tem numa época de pandemia de deixar uma pessoa com níveis baixos de vitamina D porque não se expõe ao sol devido ao estilo de vida moderna. Então você tem que pelo menos corrigir os níveis de vitamina D dessas pessoas para evitar infecções graves. A COVID-19 ela foi debelada fundamentalmente devido ao surgimento de uma variante da COVID-19 e nós começamos com a variante Delta, que tinha uma virulência extremamente alta, mas no momento em que talvez no final de 2021 surgiu a variante Ômicron, ela funcionou como uma vacina porque muitas pessoas contraíram a COVID-19 e nem perceberam que contraíram. Pacientes chega o esposo e a paciente para consultar e ele diz assim ela começou com sintomas gripais e foi fazer o teste e deu positivo. Eu não estava sentindo nada mas por via das dúvidas eu fui fazer o teste e deu positivo. e depois de uma semana eu não tinha mais não dava mais positivo então muitas pessoas adquiriram a COVID-19 através da Ômicron da variante Ômicron e ela funcionou como uma vacina uma vacina perfeita porque você criou imunidade em toda a população e isso provavelmente foi o principal fator que levou ao controle progressivo desaparecimento dos casos graves de COVID-19 e até dos casos de COVID-19 em geral. Depois de tantos ensinamentos sobre saúde imunidade e meios de tratamento doutor qual mensagem que você quer deixar para quem nos assiste? Mensagem que quero deixar para quem nos assiste é assim busque se informar e eu parabenizo você por a iniciativa que você está tendo de trazer informações que são relacionadas à causa das doenças busque se informar a respeito das causas da doença busque tratar a causa veja o próprio Hipócrates que é considerado pai da medicina um dos ensinamentos que ele dava que ficou gravado como um provérbio ele dizia assim você deve tratar não só a doença mas a causa da doença então eu diria assim que há uma necessidade premente de que as escolas médicas passem a ensinar etiologia que significa estudo das causas das doenças infelizmente os livros textos de medicina trazem informações dúbias fragmentares a respeito da causa de qualquer doença tem essa teoria aquela teoria mas não está nada comprovado na realidade tem muita coisa comprovada e muita coisa que nem precisa de comprovação porque se você tem deficiência de um nutriente vitamina D não é um nutriente é um hormônio mas por exemplo de magnésio 80% da população tem deficiência de magnésio e veja você tem o magnésio participando de todas as rotas metabólicas de todas as nossas células agora tira uma dúvida tem magnésio trionato magnésio não sei o que metiolato fala os tipos tem três tipos de magnésio tem mais do que isso qual que você acha que tem que suplementar eu mencionaria por exemplo para a população em geral que você pode ter pessoas com baixo poder aquisitivo em termos de custo-benefício o cloreto de magnésio seria o mais adequado porque ele tem boa absorção uma razoável absorção e baixo custo para as pessoas em geral eu tenho dado utilizado magnésio glicina ou bisglicinato porque a glicina tem efeito calmante tranquilizante e como a gente falou todas as doenças estão associadas a estresse emocional magnésio treonato se diz que ele passa melhor a barreira hêmatoencefálica entre o sangue e o cérebro mas o grande problema do magnésio treonato é que você precisa de um grande volume então são várias cápsulas para você conseguir a quantidade necessária e ele é muito dispendioso ele é muito caro então a acessibilidade dele é limitada eu tenho dado preferência dependendo de qual paciente eu tenho nunca use magnésio óxido de magnésio ele é vendido óxido de magnésio ele provoca muita diarreia e é porque ele é pouco absorvido o magnésio que não é absorvido e fica no intestino cada átomo de magnésio mantém em torno de si 800 moléculas de água isso significa que você mantém as fezes menos endurecidas mas se você deixar muito magnésio no intestino você vai ter diarreia então assim você pode usar uma formulação que tenha razoável absorção e baixo preço como o cloreto de magnésio uma que tem um preço um pouco maior que é a magnésio glicina que tem melhor absorção mas você tem que ajustar sua dose de magnésio para que você esteja evacuando todos os dias sem diarreia então é essa forma que as publicações que tem sido veiculadas a respeito de como ajustar a dose de magnésio nos avisam que não adianta você medir o magnésio no sangue porque o magnésio é mantido dentro tal como o cálcio ele é mantido dentro de uma estreita faixa de variação para não provocar arritmia cardíaca quando você está com magnésio baixo no sangue você exauriu todas as suas reservas de magnésio magnésio é necessário como a gente disse para ativar até a vitamina D até nessa rota metabólica e é uma das grandes causas de doença de você ter níveis baixos de magnésio 60% do magnésio está coletado no osso 39% está coletado dentro das células e menos do que 1% está no soro que você mede e está extremamente muito bem regulado quando caiu no soro é porque você exauriu todas as outras reservas porque você vai retirando do osso e do espaço intracelular para colocar no soro para evitar arritmias cardíacas convulsões que seriam provocadas por níveis baixos de magnésio então quando você tem nível baixo de magnésio é porque você está com nível muito sério de deficiência de magnésio mas não espere chegar lá você procure atendimento antes você tome suplementos de magnésio adequados vitamina D e magnésio que já vai estar tudo já está no caminho certo mais ou menos no caminho certo né doutor mais alguma coisa que você quer falar adorei não apenas aqui muitas instituições internacionais tem preconizado níveis abaixo do que as publicações científicas que surgiram depois do ano 2000 tem demonstrado né então isso precisa ser urgentemente atualizado para que não se passe para o público e para a classe médica em geral orientações guidelines em inglês orientações inadequadas nós precisamos atualizar essas orientações que são dadas aos médicos e ao público em geral mas eu agradeço muito a oportunidade que você me ofereceu imagina então é isso gente mais um final uma entrevista sensacional se você gostou deixe o seu like se você ainda não me segue comece a seguir se você tem algum problema vai atrás do doutor Cícero que ele te ajuda e todo domingo às 18 horas entra um novo podcast tá bom até a próxima beijos